e aí pessoal aqui quem fala é Gil Ribeiro do canal geral técnico e nesse vídeo vou estar ensinando como você fazer um sumário automático para o seu trabalho aí no word então sem mais demora vamos começar primeiramente você vai selecionar os títulos que têm apenas um dígito por exemplo aqui título 1 apenas um dígito você vai selecionar ele e aqui nessa opção título 1 caso você queira alterar a fonte vem aqui clique com o botão direito modificar e você seleciona o tamanho da sua fonte diarial 14 negrito pronto você vai selecionar aqui os títulos com um dígito mas aqui a empresa tem apenas um dígito você seleciona e vem aqui na opção título 1 vamos caçar aqui mais outro aqui atividades desenvolvidas seleciona título 1 agora o segundo passo é selecionar os subtítulos ou títulos que têm dois dígitos se seleciona vem aqui a opção título 2 caso queira alterar a fonte vem com o botão direito modificar você pode mudar a fonte ok mais um aqui dois dígitos título 2 e assim sucessivamente caso tenha três dígitos você vai em título 3 e assim por diante então feito isso você vai criar aqui uma página em branco e agora você vem em referências sumário seleciona um tipo de sumário que você deseja selecionar que o sumário 1 pronto e que a gente vê que já vem tudo organizado então é isso aí galera eu vou fazer mais um vídeo ensinando a fazer paginação eu vou colocar no aí na descrição desse vídeo então galera se você gostou desse vídeo deixe um like curte compartilhe até a próxima